Nunca chegaram a fazer uma prática mesmo, né? Tem pessoas que já fizeram alguma prática, ou tem gente que só leu livros, outros fizeram uma vivência menor dentro de outro tipo de curso, gostou, saiu lendo livros e estão interessados que estão aqui. E a gente aqui é bastante... Chegou essa hora e meia e a gente vai falar um tanto sobre o método, um pouco dos princípios, estratégias, o quanto a gente conseguir e também o quanto vocês forem falando, né? Perguntando e se colocando também, a gente vai direcionando esse encontro. Depois a gente vai ter alguma versão dele online, mas isso aqui dá pra gente aproveitar pra vocês interagirem e ir falando diretamente, né? Eu tava falando que a gente tem essa ousadia, ou ambição de nessa uma hora e meia falar sobre o método Feldenkrais, falar sobre essa formação Feldenkrais teiativa, que traz várias novidades, e pincelar algumas dessas principais novidades, o que são, e falar um pouquinho da agenda que a gente vai ter, e ainda fazer uma prática, fazer uma pequena prática. E essa prática que a gente vai fazer já vai ilustrar várias novidades dessa formação também. É um tipo de prática que a gente, que é emblemático, porque a gente vai explicar, que faz o método ser acessível de um jeito bem rápido. Tradicionalmente, as práticas são de 45 minutos, pode até ter uma hora de prática, que é fantástico, e a gente, claro, usa isso. Mas a gente foi percebendo a possibilidade de gerar efeitos muito transformadores em um tempo bem curto. Se a gente usasse, se tivesse a clareza de usar as estratégias, os princípios do método, né? Então a gente tem práticas de 10 minutos, e já falei aqui para o João Carlos, né? Quem quiser, dá uma olhadinha no nosso portal, no site www.nucleofeldenkrais.com e lá vocês vão ter acesso a algumas desse circuito, dessas práticas mais curtas que eu estou falando, que a gente chama de gotas, e vai ter também acesso a práticas longas, de uma aula de 45 minutos, uma hora, que também estão lá no YouTube. Então vocês podem fazer a vontade, divulgar a vontade, espalhar. já faz bastante tempo que a gente está se dedicando para divulgar esse método aqui no Brasil, né? E felizmente está começando a ter mais capilaridade, né? Então, para a gente é uma oportunidade grande, é uma alegria sempre ter esse tipo de interação. E alguém quer, já de início, falar alguma coisa, deixar alguma pergunta? Está tranquilo. Tranquilo. Então vamos lá. Pode botar então aí o... compartilhar o PowerPoint, Fabiano. Ah, sim, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Pelo que eu estive vendo a grade dos cursos, tem seis encontros presenciais, não é isso? Na verdade são oito. Nove. Nove. Dá F5, Fabiano. Pode continuar, Juan. Não, e aí esses encontros presenciais, eles são de três dias, quatro dias, né? Três, quatro dias. São de sete dias. E alguns são de seis. É uma semana. Uau. E esses encontros presenciais, no caso, eles são... É um encontro de sete dias seguidos ou determinados horários por dia, por exemplo. É isso. Então está ótimo. Vamos começar a embalar aqui pelo PowerPoint e daí a gente... Daqui a pouco o Fabiano vai colocar de novo. E daí vai ter uma hora ali que a gente vai falar dessa estrutura, né? Ok. Que tem... Que é um dos diferenciais aí nossos. Então vamos lá. Todo mundo está podendo ver a tela aí do PowerPoint? Sim. Sim. Então está aí o site que eu estou falando, onde tem o portal, que vocês podem visitar e divulgar à vontade. Pode passar para a próxima. Fabiano. Eu estou... Ah, foi. Obrigado. E aqui no... Nós do Número Patricais, né? A gente vem organizando formações aqui desde... No Brasil, desde 2009. A gente organizou uma formação no modelo internacional no Rio de Janeiro. A gente organizou uma em São Paulo e a gente organizou uma em Porto Alegre. E é interessante que a gente tem aqui nesse nosso encontro hoje a Paz, que está lá na Argentina, que fez a formação do Rio, a Gabriela, que fez a formação em São Paulo e o Fabiano, que fez a formação em Porto Alegre. E tudo como parte desse... desse impulso que eu comentei agora há pouco, de trazer o método Feldenkrais para o Brasil e espalhar isso, né? Nosso... Porque o método, como alguns já comentaram nesse primeiro contato que vocês fizeram para a Gabriela pelo WhatsApp, ele tem eficiência inegável em muitas áreas e que pode ser usado de algo bem rápido. A aplicação em si pode ser de graça até, depois que a gente ensina as pessoas. ela passa por um processo de educação de si dentro desse método, ela pode ser usando diariamente, né? E ela mesma é um método que dá autonomia. e pode ser associado a muitas áreas, né? Da reabilitação, da saúde, das artes, do esporte, dança, yoga, meditação, desenvolvimento pessoal, porque ele, ao aprimorar o movimento, ele é de um... ele favorece todas as áreas, né? E ele é desperdiçado. É um conhecimento que a humanidade já produziu e que ainda ele é bastante subutilizado. Está começando a ser conhecido, está começando a ser mais bem aproveitado, mas é muito, muito, muito pouco. Então, a gente está desperdiçando. A gente vê várias pessoas em vários campos que podem ter saltos de experiência, de bem-estar, de qualidade, de eficiência e, às vezes, falta um recurso. E o nosso objetivo, então, é trazer esse recurso para o Brasil, espalhar mais, né? E espalhar de um jeito mais rápido, porque as formações que a gente vinha fazendo são fantásticas, mais elas demoram para ter essa difusão. E um dos nossos objetivos é espalhar mais isso. Então, há dois anos atrás, a gente começou a fazer um novo tipo de formação, que é esse de dois anos, e que tem esse foco, como trazer as essências do método Feldenkrais para as pessoas absorverem essa essência e distribuírem. Então, a gente brinca, falando um pouco sério, mas é brincando, ou é brincando e falando sério, que Feldenkrais tem ativa, né? O Moshe Feldenkrais, ele criou um método, ele criou uma linguagem. mais do que um método, ele criou uma linguagem mesmo de diálogo com o sistema nervoso, sistema mental, tudo que seja a expressão de um indivíduo em movimento. Ele criou uma linguagem que favorece isso. E nós estamos expandindo essa linguagem. A gente não está inventando outra linguagem, mas a gente está expandindo a linguagem, né? É como matemática. Muita gente odeia matemática na escola, mas a culpa não é da matemática, né? A matemática em si, ela é uma linguagem. A pedagogia, o modo de ensinar é que pode afastar as pessoas, aproximar as pessoas e favorecer diferentes olhares, né? Então, o Feldenkrais foi um físico, engenheiro, mestre conhecido mundialmente de judô e um pesquisador de múltiplas áreas. Teve problema no joelho, o joelho dele ficou totalmente solto e ele teve que aprender a andar. Ele teve que aprender a sentar, aprender a ficar em pé, aprender a se deslocar no mundo de um jeito que as forças do joelho não tivessem que ser sustentadas pelos ligamentos, né? E pela força muscular. Ele teve que encontrar um jeito de usar o esqueleto na maior eficiência mecânica possível. Para si mesmo, né? E depois disso, ele viu o como as pessoas fazem um péssimo uso dos seus recursos, né? E como o que ele tinha descoberto nele mesmo podia ser usado para as pessoas para fazer isso, para favorecer o uso dos recursos naturais, das inteligências instintivas, da anatomia, das possibilidades mentais do movimento, né? Ele percebeu nele, viu que isso era aplicável e deixou um legado de material incrível. e no finalzinho já, quando ele já escreveu o último livro, ele falou, olha, dizendo as áreas, tudo para que é usado, ele falou, o que está feito é só o início. A gente tem até essa frase no nosso site ali. O que está feito é só o início do muito que tem que ser feito. Então, o método tem que ser... ele criou, descobriu uma linguagem que pode ser expandida em muitas direções. E tem pessoas no mundo fazendo isso, é o nosso trabalho, herdamos uma linguagem que pode ser aproveitada e expandida. E nessa formação teativa, a gente tem o objetivo de, como eu já falei, aprofundar na apropriação das essências dessa linguagem, que a gente chama do pensamento Feldenkrais. Vivido, né? E daí, cada pessoa poder expandir para a sua área específica de aplicação. Porque é diferente se você quer trabalhar com um bebê com dificuldades de desenvolvimento motor e se você vai trabalhar com um atleta olímpico ou se você vai trabalhar processo criativo no teatro ou como um trabalho associado em psicoterapia. Tem as estratégias específicas dessas áreas acabam tendo algumas questões. O pessoal da equipe, isso, obrigado. As áreas específicas acabam tendo alguma adaptação das estratégias gerais, né? Mas, ao invés de se aprender cada aplicação específica, se você entender a linguagem, a essência, o pensamento Feldenkrais, isso, a gente vai poder expandir, que é o que ele queria, né? Inventei uma coisa, toma para vocês, gente, isso é só o início, sai expandindo. Então, a gente está seguindo esse pedido, praticamente, que ele fez. Então, isso que eu estou dizendo de aprender o pensamento e a essência, quando eu falo pensamento, não é uma coisa para ficar intelectualizando, é como está aqui na tela, a experiência direta, é você viver, é um tipo de conhecimento que não é conhecimento cognitivo, intelectualizado, acadêmico, ou escolar, ele é um conhecimento encarnado. E aí, a gente tem, como na fotinho aí da roda, depois que cada um tem a sua experiência direta, a gente tem a experiência compartilhada, isso é uma proposta nossa da teia ativa, porque esse compartilhamento da experiência expande muitíssimo a experiência direta que alguém volta a fazer. Então, a gente tem a flechinha ali, a experiência direta alimenta a experiência compartilhada e ela é muito potencializada por causa desse compartilhamento. E essas duas juntas, a partir dela, a gente cria experiência conceitual de compreender mesmo, traduzir isso tudo na linguagem falada e na experiência técnica de como aplicar. E a flechinha volta, porque quando você compreende algo a nível conceitual, isso influencia muito, novamente, a sua experiência direta e as qualidades de possível interação. Então, esses são três níveis que a gente fica trabalhando diariamente nesses encontros que o Juan perguntou e daqui a pouco eu falo. Pode passar para a próxima, Fabiano? Aí, então, uma das características que eu até já falei, quando aprende-se essa essência, cada profissional, cada educador, cada terapeuta, tem autonomia de não seguir uma fórmula, seja de manipulação ou seja de conduzir movimento, a pessoa não vai repetir fórmulas, mas ela vai ter autonomia de criar, porque ela aprendeu a pensar e sentir junto. É um verbo que na nossa cultura a gente não está acostumado, a gente separa o que é pensar e sentir. A gente aprende a sentir e pensar pelo sentir e fazer isso de um modo que é funcional. Esse termo precisaria esclarecer, quem sabe, daqui a pouquinho, e do modo que ele é sistêmico. Isso é, só para dar um contraste, isso é o diferente da nossa tradição que vê o corpo como um objeto em partes. Ao invés de você entender o ombro e fazer uma intervenção no ombro, pensar quadril como quadril, pé, tudo em partes como um objeto fragmentado, a gente entende o sistema. A gente desenvolve a capacidade de pensar pela sensação de modo sistêmico. Pensar sistemicamente pela sensação. As aplicações são as diversas que a gente vai falar mais um pouco, podemos ir para a próxima. fazer essa formação é mergulhar na tua experiência direta de vida, porque a experiência de corpo, o corpo vai desaparecer como essa entidade que a gente é ensinado a pensar, como o corpo, algo fora de mim. A gente acaba lidando com a gente mesmo e com os outros, fazendo essa fragmentação do corpo-objeto. essa ideia de corpo vai aos poucos desaparecer. Quando você mergulha nas tuas sensações do corpo e começa a desenvolver possibilidades dessas sensações, você vê que não é o corpo que você está sentindo mais, é você mesmo. Então, você se vê em si, que atitudes, que qualidades de ação você gera em si próprio. Então, isso é individual e potencializa o desenvolvimento individual, é um mergulho. Agora, é em grupo, por isso que a Feldenkrais tem ativa. Porque a nossa fisiologia, ela é social. A nossa postura é uma linguagem de grupo inconsciente e até a própria fisiologia mesmo. Quando a gente começa a ver o que faz a nossa atitude muscular, posição do esqueleto e como isso está junto com o mundo metabólico, vegetativo e do pensamento, você vê que isso, tudo isso aqui é uma manifestação de um fenômeno social, individualizado em cada um, mas é social. Quer dizer que o fator de grupo, ele é o principal dispositivo para a gente transformar os hábitos de movimento. Então, é isso que a teia ativa traz isso muito à tona e a gente usa como instrumento fazendo a experiência compartilhada e várias outras atividades. E quando, então, a gente se inscreve na... Vou ter mais um pouquinho lá para frente, mas já falo aqui da teia ativa. Não é um curso comum, como a gente está acostumado. Você vai lá e que, novamente, o João perguntou como são os intensivos presenciais, né? Você vai lá, faz um encontro presencial, sai fora, volta, faz um outro. A gente entende os cursos como a parte em que você está ali numa sala de aula fazendo atividade, né? Aqui, teia ativa é totalmente diferente. Os intensivos presenciais, eles são, obviamente, muito importantes, mas o que é mais transformador e o que vai fazer cada um aprender muito mais é a teia ativa, que é uma comunidade de estudo. Cada grupo, cada turma é uma comunidade, mas essa... As pessoas interagem além das turmas próprias, né? Do ano passado, do próximo ano. Essas turmas todas se interagem fazendo encontros em Zoom, pelas plataformas digitais que a gente usa e até visitando os cursos das outras turmas. Então, existe uma comunidade e que está ali um acervo vivo em contínuo crescimento. Porque o conteúdo que cada turma, cada indivíduo e cada turma vai produzindo é constante. A gente fez o intensivo presencial. Na semana seguinte, está cada um fazendo seus experimentos pessoais em cima disso. e colocando esse conteúdo à medida do que quer, vai colocando esse conteúdo na teia. E a teia começa a digerir, propagar e aumentar esse conhecimento. É um processo incrível, né? As pessoas vão relatando e às vezes vão aprendendo muito mais nessa interação viva entre as pessoas do que uma uma linha de transmissão de conhecimento de cima para baixo, né? Que é o que a gente também está acostumado. O aluno recebe um conhecimento pronto. Aqui a gente dá muito conhecimento, mas o principal é o conhecimento que brota das pessoas e que a interação faz borbulhar e aumentar para muito além do que a gente imaginava quando dá o conhecimento. Passando para a próxima. deixa eu só ver aqui o tempo para eu não me perder. Tá bom. A formação tem uma duração de dois anos e que deixa eu ver tá bom vou aqui ela tem a etapa um que é isso que eu estou falando é a apropriação dos fundamentos. É uma alfabetização somática personalizada. Isso aí quer dizer que é um susto. A gente chama de alfabetização porque é análogo a um processo de alfabetização. Imagina alguém que não sabe falar mas não sabe escrever ou ler, né? Quando aprende a escrever ou ler é uma transformação incrível no processo do pensamento de elaboração de tudo. é algo análogo que acontece. Quando a gente aprende essa linguagem Feldenkrais no corpo tem uma alfabetização somática que se bem aprendidas as essências da linguagem é uma transformação completa de auto percepção e de ação no mundo. Então a primeira etapa é focada nisso usando o que a gente já falou. E daí a etapa dois já tem começa a ter um olhar das estratégias aplicadas das várias possibilidades de aplicar isso que se aprendeu em primeira mão com a autonomia criativa que eu já falei e sabendo traduzir essas essências no toque na fala na condução de grupos e na relação na condução verbal também de grupos em conversas e em práticas então isso aí na fala no toque e nas práticas de movimento também próxima e esses intensivos aí chegamos João Juan esses intensivos que você falou são aí encontros de seis ou sete dias das dez às dezessete e trinta com uma hora e meia de almoço quer dizer são seis horas de conteúdo e sete dias direto ou seis dias é normalmente de domingo a sábado eu pego os cinco dias da semana mais domingo e sábado e às vezes de domingo até sexta é muito intensivo é muito conteúdo fica tudo gravado numa plataforma digital porque vivendo esse que o nome realmente diz que é o intensivo você passa por muita transformação e aprendizado mas não dá pra absorver tudo numa passada a expressão que ele usava é que você tem que ir fazendo aproximações sucessivas pra cada conteúdo então todo o material fica nessa plataforma digital e nos módulos de desenvolvimento que acontecem entre um intensivo e outro com toda essa interação aí a gente vai tendo vários percursos que o grupo inteiro vai fazendo cada um no seu próprio ritmo e compartilhando cada um na sua própria vontade de dedicação disponibilidade de tempo etc vai tendo vários percursos pra revisitar esse material do intensivo realmente se apropriar dele e expandir nas áreas de atuação específicas de cada um na vida pessoal sempre com esse processo de uma teia disponível pode passar pro próximo Fabiano numa teia disponível e que tem aqui vários recursos que cada um vai usando de acordo com o seu ritmo tanto que estava ali no último slide você faz o seu curso por isso é uma alfabetização somática personalizada você que faz não tem ritmo de lição de casa ritmo de referências externas de autoridade que você fica seguindo é uma revolução inverte tudo a autoridade o objetivo maior é que cada um tem autoridade sobre o próprio corpo autoridade sobre a própria ação autoridade sobre a própria vida e isso a gente vai favorecer em todas as atividades então os recursos da teia ficam disponíveis na nossa plataforma digital as interações entre o grupo encontros zoom como esse aqui da turma específica e das várias turmas em geral juntas e também o acesso de pergunta a nós da equipe de educadores constante qualquer dia pode mandar e a gente vai sempre aumentando o conteúdo que cada pessoa traz para todo o grupo no dia a dia então esse é um módulo de desenvolvimento é um trabalho de dia a dia mas sem pressão externa nenhuma é uma disponibilidade diária e uma expressão de estudo de brincadeira que cada um individualmente vai trazendo próximo volta um pouquinho volta mais um depois a gente vai para lá vamos antes é isso aqui produção contínua de conhecimento né e eu falei que é esse conhecimento direto então a gente vai fazer agora uma experiência a gente vai fazer uma gota depois a gente continua aqui com a apresentação do final do slide e antes de fazer a gota alguém disso que eu falei alguém quer perguntar alguma coisa fazer alguma aí pode até tirar um pouquinho o slide depois retoma nessa nessa tela o Fabiano vai conduzir para a gente uma prática agora mas como é que está aí como é que chegou em português aí ou chegou chinês acho que a Helena está falando você está com o mood então vamos tira o mood o mood da Helena ali para a gente ouvir eu acho que foi ela mesmo que deu eu não consigo e agora foi bom dia bom dia Helena estava só concordando está tudo bem para mim está tudo muito claro ótimo gostei muito do sentir e depois pensar o sentir para mim isso é muito íntimo já é uma linguagem que realmente é diferente no geral e fazer isso em grupo sabe cada um sente compartilha o sentir e isso já começa a fazer uma tradução do que é vivido na carne para a linguagem uma linguagem inventada não é uma linguagem do dicionário é uma linguagem que brota da própria vida e aí depois reflete em grupo chega no conceito eu passei um tempo dando atenção para isso para inclusive compreender a minha forma de comunicação em relação a pessoas no geral e vendo as diferenças nesse sentido eu dei uma viajada questionei comigo mesmo o que seria esse processo você agora colocou é gostoso ver isso colocou em um esquema da sensação de liberdade quando você sente e depois vem o pensamento e faz o encaixe faz o contorno gostei também o sentir me passa falando de mim passa liberdade então quando você está só na sensação você está com as portas abertas você está você está livre a hora que você começa a encaixar as palavras parece que vai dando assim uma lapidada já não está assim tão solto tão tão expandido tão aberto para também o que vier de fora não sei se me fiz entender aí mas mas é exatamente isso é exatamente isso o fundamento do sentir o pensar sentindo traz essa abertura você não fica preso a nenhum conceito necessariamente o corpo está aberto para receber e ao mesmo tempo para muitas pessoas quando fica só no sentir falta é brilhante que tem essa liberdade e potência mas às vezes falta um contorno de instrumentalização para ir para o mundo então é isso que a palavra traz a ação depois é isso aí não é um intelectualismo mas é o contrário é quando o pensamento serve a sensação ele é instrumento da sensação quando a palavra chega já amadureceu o sentido isso dá para as pessoas um recurso de uso muito mais rápido sabe quando a gente combina isso muito legal Helena muito legal é muito bom mais alguém alguma pergunta ou comentário dessa primeira parte da parte dos ah eu falei meio rapidinho né mas do do que é o presencial e do que é o desenvolvimento então são nove intensivos e oito módulos de desenvolvimento né que ligam tudo isso alguém quer comentar pode falar Verônica tem que tem que escutar aí pode falar permiso eu vou tentar falar tá dando para você entender o meu português é como tá dando para você entender o que eu falo sim eu estou escrevendo as palavras que não entendo e busco tá bom então pode falar à vontade em espanhol mesmo se quiser ah em espanhol também pode falar eu falo em português você pode mandar em espanhol eu eu prefiro praticar tá bom português mas quando não posso falo espanhol eu tenho algumas experiências em Feldenkrais mas também estou lindo meu pergunta é se eu conheci que as aulas de Feldenkrais estão exatamente como ele falava e são eu conheci que o método tradicional tem as aulas como ele falava eu pergunto se também nessa formação temos essas aulas de ele tal qual as aulas dele que você está falando você está falando sobre vídeos dele mesmo ou você está falando sobre a estrutura que ele criou a estrutura não eu falo de as aulas exatamente como ele ele criou ele ele criou a gente pode trazer scripts ou modelos de aula que nunca foi feito script por ele próprio ele nunca quis que as coisas fossem repetidas igual ao modelo sabe a principal essência desse método é que a mente e o corpo não se dediquem a repetir um modelo se existe uma coisa principal nesse método é isso sair da obediência e repetição de um modelo externo e ter a possibilidade e autoridade de seguir o movimento que é o teu essa ele falou ele criou tudo com essa finalidade e escreveu extensamente sobre isso a reabilitação ela é lenta porque as pessoas ficam querendo repetir um protocolo e não conseguem seguir o que é dela no rendimento do esporte também ficar tentando seguir um modelo rende muito menos do que você conseguir brotar algo que está saindo de você isso na dança isso na vida isso na meditação isso em tudo e o método ele criou instrumentos pra isso então ele você vê no jeito que ele escreveu tudo que ele produziu ele nunca fez nada assim olha é assim repita assim então essa não era a vontade dele e agora ele deixou centenas de exemplos que não são tábuas da lei pra serem repetidas mas ele deixou centenas de exemplos de aulas por exemplo que demoram 45 minutos ou uma hora e a gente usa essas aulas a gente usa esses exemplos a gente estuda os exemplos dele a partir do que ele deu de exemplos a gente evidencia cada estratégia que tem ali e aí a pessoa pode seguir o modelo porque seguir um modelo é a coisa mais fácil do mundo ele deixou centenas de exemplos depois que você aprende a linguagem você pega essas centenas de exemplos e já tem você pode usar qualquer uma agora se você só fica imitando o modelo você pode não entender a linguagem então a gente pega o que ele criou pra entender a essência que tem e aí você pode usar tanto o exemplo dele ou você pode criar a tua porque você sabe falar uma língua imagina você tá aprendendo português imagina se você só ficar imitando as frases que você ouve você vai se comunicar mas vai ser uma expressão muito limitada agora se você entender como o idioma funciona e você traduz a tua expressão direta naquele idioma você vai falar bem agora se você ficar imitando você vai as duas coisas eu acho que as duas coisas também é isso aí é isso aí sim eu estudo assim mas minha pergunta é isso se praticávamos se em esta fórmula de de estúdio las veíamos como elas haciam sim a gente pega o material dele os livros dele tudo que ele criou a gente pega os livros dele os materiais dele e a gente fica estudando dissecando é uma palavra que a gente fica reconhecendo tudo que está ali a riqueza que ele criou esse é o nosso material como já frisamos primeiramente vivido você vai viver o material que ele criou aí a gente vai estudar o material que ele criou e você vai ter autonomia de não imitar autonomia de falar a língua da sua forma bom vamos dar um exemplo vamos dar um exemplo aqui aí vai ficar a gente continua na sequência Pagiano tá postos a gente vai fazer uma prática sentado então procura aí um lugar que você possa sentar com a planta dos pés no chão então pode ser um banco você não vai estar encostado atrás da cadeira vai estar talvez um pouco mais pra frente e aí o convite é você começar a partir de agora se conecta aqui do vídeo não precisa me ver como o Hans frisou aí bastante a gente não tem no Feldenkrais um modelo pra você olhar e repetir então você não vai precisar olhar pra tela você só precisa me ouvir então procura uma cadeira pra sentar me ouvir não precisa se conectar com a tela e a partir do que você entende do que eu tô falando você vai fazendo os movimentos você pode deixar se desconectar até olhar talvez pra uma parede deixar o celular ou computador de lado olhar pra uma parede e você vai sentar então de uma forma que você tenha a planta dos seus pés tocando o chão e aí você olha aí pra tua frente você pode deixar suas mãos apoiadas aí na sobre as suas coxas repousando sobre as suas pernas suas mãos olha pra tua frente percebe aí hoje agora como é que você se sente aí sentado sentada como é que você sente lá o teu pé tocando o chão teu pé direito teu pé esquerdo como é que você se sente aí sentado na cadeira como é que é esse contato aí do teu quadril com a cadeira percebe se talvez você sinta um peso mais pra direita ou mais pra esquerda se você sente talvez aí tua coluna teu tronco um pouquinho inclinado pra direita um pouquinho pra esquerda se você sente mais peso de um lado do quadril lá em contato com o chão ou do outro e eleva tua atenção aí pra sensação da tua respiração como é que você percebe a tua respiração agora e observa né só de convidar você de levar atenção pra tua respiração percebe se a tua respiração mudou só de levar atenção pra ela e aí só observa como é que tá a respiração agora percebe se tem algum julgamento de querer um jeito certo de respirar e o convite aqui é você só observar e se conectar com como você tá respirando agora e observa se você reconhece em você algum movimento em você que é relativo aí da tua respiração quando você inspira quando você expira você observa algum movimento aí no teu peito na tua barriga experimenta agora levar a ponta dos teus dedos aí na frente do teu peito toca com seus dedos aí a ponta dos dedos das suas mãos aí na na frente do teu peito aí entre os mamilos tem um osso aí no meio do peito que é o osso externo mas pra gente aqui pouco importa agora o nome mas o que importa é a tua sensação você sentir aí essa região aí de você tenta sentir o osso e tenta tocar suavemente deixar aí teus dedos tocando suaves e e com seus dedos tocando aí observa de novo aí tua respiração observe-se com seus dedos iluminando essa região você observa você te ajuda a sentir aí algum movimento em você nessa região relacionado à tua respiração com esse toque dos teus dedos se tem alguma tendência de movimento aí do teu peito quando você inspira talvez seja diferente de quando você solta o ar e só reconhece e percebe o que que acontece agora e como é que você sente aí com seus dedos e pode abaixar os braços um pouco deixar os braços aí repousando na sua perna algumas pessoas estão bocejando deixa o bocejo vir e aí de novo leva as tuas mãos aí na frente do teu peito e na mesma região toca aí com seus dedos e agora você vai começar você pode fechar os olhos você vai começar agora a levar a sua testa na direção do chão entre os pés mas você vai fazer um movimento bem pequeno vai e volta bem pequenininho e faz bem devagar então o que eu estou falando é só uma direção que é levar a sua testa lá na direção do chão lá nesse espaço entre os seus pés mas não é para levar a sua testa até lá é só uma direção e você vai fazer um movimento bem pequeno de vai e volta pode deixar os olhos fechados e leva sua atenção para a sua testa levando lá em direção ao chão e o movimento é um movimento que seja fácil para você gostoso não é para ir até o seu limite é um movimento pequeno você vai e volta com a sua testa lá em direção ao chão e volta e tocando aí no teu peito observa o que acontece aí no teu peito quando você faz esse movimento com a cabeça vai e volta observa o que é que você sente aí nas tuas costelas que tendência acontece aí na tua coluna atrás das tuas costas quando você leva a tua testa na direção do chão movimento pequeno você vai se você sente alguma região da tua coluna uma vontade de arquear de criar um arco aonde você sente o que que acontece na relação do teu queixo com o teu peito ele se aproxima do peito ele se afasta do peito e agora pausa o movimento pode deixar os braços apoiados sobre as tuas pernas e a gente faz pausas também na prática do Fadenkreis aqui a gente tá fazendo umas pausas umas pequenas pausas que é pra ir reconhecendo né do que você moveu em você como é que isso ecoa aí na tua sensação como é que isso reverbera em você e aí de novo leva tua mão lá na frente do teu peito com a ponta dos dedos toca ali na frente do teu peito e volta a fazer esse mesmo movimento que você tá fazendo de levar a testa na direção lá do chão e voltar e um movimento pequeno né é só uma direção você faz até onde for confortável gostoso pra você pode fechar os olhos e com os dedos ali no teu peito observa primeiro o que é que você sente nas tuas costelas em todas as suas costelas talvez tocando aí no teu peito sentindo o que é que acontece nas tuas costelas quando você faz esse movimento você pode levar a tua atenção pro teu quadril percebe se você sente algum movimento no teu quadril se a região da frente do teu quadril teu pubis tem alguma tendência alguma vontade de se mover quando você faz esse movimento e agora experimenta fazer esse movimento quando você estiver soltando o ar então você quando você quando você for soltar o ar você começa a baixar a levar a cabeça em direção ao chão e quando ela estiver voltando você inspira então você quando estiver soltando o ar você leva lá né a testa em direção ao chão movimento pequeno com as mãos aí no peito sente e percebe se você sente algum movimento acontecendo aí onde você toca com os teus dedos quando você faz esse movimento soltando o ar você pode até reforçar um pouco com os teus dedos como se você quisesse direcionar as tuas costelas para onde ela já está indo aí na tua sensação se você quiser se levar um pouquinho mais quando você estiver soltando o ar levando a testa lá em direção ao chão você ilumina com as tuas mãos e aumenta um pouquinho de propósito que já está acontecendo aí vai e na hora de voltar você vai soltando observa lá o quadril se o quadril tem alguma vontade acontece alguma coisa lá nos seus pés quando você faz esse movimento com a cabeça muda o toque dos teus pés com o chão e quando quiser pode fazer uma pausa deixar as mãos aí sobre as tuas pernas apoiadas sobre as tuas pernas observa aí agora a tua sensação em contato com a cadeira o teu quadril em contato com a cadeira e aí de novo agora leva as tuas mãos ali na frente do peito toca ali suavemente só observa agora a tua respiração como é que você sente a tua respiração aí como é que as tuas mãos te ajudam a sentir tua respiração percebe se você sente algum movimento nessa região quando você solta o ar e quando você inspira se a direção é diferente se tem uma direção da parte da frente do peito e lá em direção às costas e talvez para baixo em algum momento e pode soltar as mãos deixar as mãos apoiadas nas suas pernas observa aí tua sensação dos seus pés em contato com o chão como é que você se sente agora aí sentado na cadeira você pode observar a tua respiração sem tocar as mãos não é só levar a tua atenção para a sensação e a tua respiração como é que você sente a tua respiração nos movimentos que acontecem em você e aí aos poucos a gente vai voltando você não precisa voltar diretamente visualmente para a tela para o computador pode ficar próximo a gente vai voltando aqui para voltar a falar tem esse espaço aqui também aberto para vocês falarem um pouco da experiência o que vocês sentirem em vontade se for palavrável agora e a gente vai continuando então eu acho que o João esse é a aula então aqui toda hora entra o professor sabe o professor interessante uma coisa da cervical na base de C0 articular isso esse movimento como se fosse uma dobradiça aqui em cima um movimento extremamente revitalizador e esquecido por nós então esse movimento simples de resgate ao movimento original ao movimento natural é uma coisa extremamente importante para a gente que a gente vai adormecendo essas amplitudes articulares e a associação entre a respiração as costelas e esse simples movimento realmente revitalizou alguma coisa aqui dentro alguma coisa oral aconteceu perfeito João e quando você fez isso por exemplo percebendo a parte alta do pescoço a respiração você sentiu alguma outra coisa mais embaixo na coluna nas costas até onde você percebia esse movimento acontecendo além dessa parte alta da coluna eu senti revitalizar tudo eu senti como se estivesse revitalizando um tecido adormecido uma coisa adormecida porque você respira e inspira e vai expandindo internamente aí as cadeias musculares vão se conectando aí parece que esse alongamento da respiração chega aqui mesmo vai chegando até a cervical até o ponto entendeu despertar despertar de algo que estava ali encolhido adormecido e como resultado você está percebendo uma vitalidade é isso geral lindo quem mais? pode falar Henrique opa estão ouvindo aí? sim então quando eu fiz o movimento a mão no peito eu senti um lado do meu peito ele se movimentou mais do que o outro acredito que seja por conta desse estiramento da cervical pega no meio das costas a musculatura ali o Juan está certo acredito que vem uma cadeia de músculos ali de nervos que está estimulando um micro movimento e eu senti mesmo essa parte intercostal meu peito o lado direito eu senti dando uma fisgadinha maior é justamente o lado em que eu tenho uma deficiência não uma deficiência uma limitação eu tenho uma limitação esse lado meu ele é um pouco mais o ombro ele é mais baixo então visualmente eu vejo que esse ombro é mais baixo então quando eu fiz o movimento eu senti lá nas costas a cadeia muscular e também uma expansão do meu tórax mais para o lado direito então essa foi uma experiência minha outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte aproveitando o incêndio já que eu estou falando aqui eu cheguei meio que no meio e eu percebi assim porque eu já fiz uma vivência um método na anatomia vivencial e eu percebi que o Fabiano vinha conduzindo e ele usava o vocabulário eu vi muita particularidade no caso eu vou convidá-los vou te convidar a baixar a cabeça esse vocabulário ele está dentro do curso vocês meio que direcionam isso para a gente porque falando de realidade somática no mesmo momento em que as palavras elas agridem as palavras também curam eu acredito né então existe um direcionamento nesse sentido do curso sim Henrique as duas coisas que você falou são muito importantes ricas e totalmente interligadas né você vê vamos ouvir mais pessoas falando ainda mas você vê que isso que vocês sentiram é muito profundo né você reconhece você já conhece no caso do Henrique né uma relação do seu ombro direito mais abaixado então tem uma contração mais aqui você já conhece tem várias sensibilidades já cultivadas para isso mas num momento muito curto você conseguiu criar uma expansão aqui expansão mais desse lado vitalizando com a respiração então você juntou cervical tudo que seja ombro peito intercostais e toda a coluna e muito mais do que isso tendo essa qualidade de experiência que é profunda em quanto tempo é necessário para conseguir isso que você conseguiu agora Fabiano conduziu 12 minutos 12 e olha a profundidade da qualidade alcançada em 12 minutos como que você você pode fazer uma prática de uma hora para ter isso mas como você faz para ter esse resultado em 12 minutos usando todas as estratégias inclusive a palavra de acordo com o tom da voz de acordo com o termo usado você ativa atitudes pré-condicionadas em cada pessoa então você saber fazer o uso da linguagem que favorece uma atitude de atenção que convoca os recursos do corpo se você sabe fazer isso o que antes você precisaria de uma hora você faz em 15 minutos porque você está favorecendo a pessoa inteira não falando o corpo a cadeia muscular é tudo junto separar a mente corpo e emoção é uma doença da nossa cultura isso está tudo junto então a gente no curso dedica uma parte importante para entender isso como você pode o que é a dimensão da emoção e que ela é muscular e é metabólica e é respiratória e é de palavras também e como que você pode combinar tudo isso o toque é uma exploração do movimento e as palavras e a compreensão para ir atualizando a imagem e eu fico sempre comovido de ver isso que em 10 minutinhos essa qualidade imagina se todo mundo tivesse esse recurso de dar uma parada de 15 minutos e acessar essa qualidade de si e levar outras pessoas a acessarem isso sabe num tipo de vida de cultura enlouquecida você tem sabe mas eu não tenho tempo amigo é 15 minutos você para 15 minutos e você faz um tipo de gota dessa o quanto isso não vai te arejar em tudo que é nível e se você dá qualquer tipo de aula você faz 15 minutos disso imagina como qualquer tipo de aula não vai render em outras com outra dimensão até de tanto que vai mudar a qualidade né porque a pessoa chega lá com uma contração aqui contração aqui tal não sabe mexer não sabe ter acesso aí você fala levanta o braço sabe vai criando força as pessoas a gente está acostumado a impor força nos nossos padrões habituais e aí aqui é o contrário em vez de impor força a gente convida a gente convida a inteligência instintiva a se manifestar a gente não impõe a gente a gente já está louco de tanta coisa imposta a gente faz o contrário a gente deixa de impor a gente convida e o comovente é que quando a gente faz isso os recursos vem sabe vem vem pra todo mundo não importa a sua idade vem então muito obrigado pelo que vocês falaram mas mas alguém quer comentar aí alguma coisa ou até o Henrique de novo fez menção aí um gesto fica à vontade de falar não obrigado Hans estou com muito barulho aqui você tirou minha dúvida sim bacana vamos lá vamos seguir gratidão perfeito quem mais então quer comentar alguma coisa manda Sam só me confunde aí fala esse pode aí tá bom deixa eu te falar é é muito interessante né como um movimento muito sutil ele te desencadeia várias sensações é quando Fabiana né perguntou a questão dos pés que aí eu fui perceber que um pé eu estava sentindo a parte interna né minha pisada interna e o outro pé estava pra fora eu falei gente eu piso torta eu estou sentada e estou pisando torta né o movimento da minha coxa né minhas pernas né eu estou sentada eu estou sentindo os meus iscos apoiados no banco mas a sola dos meus pés eu estou sentindo de formas diferentes e pra mim assim o que mais me tocou foi o toque com a ponta dos dedos no peito a respiração eu vi que eu estava numa respiração no tempo diferente na hora que eu entrei no movimento a minha respiração ela deu aquela pausa e ela entrou né ela fluiu com o movimento né de descendo inspirando aí eu sentia a minha caixa torácica se expandindo as costelas as as minhas vértebras né o pescoço que aí eu acho que veio essa sensação do Juan falando a questão pô dá uma revitalizada tô alongando ali meu sistema nervoso né de uma forma bem sutil ali com carinho amaciando eles e quando eu voltava né a expansão com o peito abria mas assim o que mais foi bacana pra mim foi emoção ao mesmo momento que às vezes eu estava tocando ali respirando me dava uma vontade de chorar e depois de rir aí eu falei gente como eu tô com coisas aqui presas né não sei então eu tô tocando respirando alongando me dava uma sensação de expansão e de alívio mas quando eu me recolhi aqui e me pressionava um pouquinho me dava essa sensação de libera um choro libera alguma emoção que tá aí preso e pra mim foi isso você tá com os dois pés no chão agora? eu tô eu estou como é que eles estão como é que eles estão agora? pra borda tá igual daquele jeito? mais pra dentro e mais pra fora igualzinho no início? agora depois que eu percebi isso eu tô tentando eu tô elevando os dedos dos pés e plantando mais o meu pé não faz isso não faz isso solta solta o pé solta não mexe nada não tenta pôr o dedo em lugar nenhum só larga não faz nada eu senti como se fosse um aterramento minhas pernas ficam mais fortes mais firmes em direção ao chão e eles estão igualmente pra dentro mesmo o lado tá pra dentro e pra fora na mesma intensidade? parece que deu uma uma equilibradinha perfeito perfeito assim como a respiração entrou num fluxo os pés também se reorganizaram e a palavra Feldenkrais é isso aqui é espontaneamente não é por correção não é por imposição aí como a gente é adestrado a ficar se adestrando você quer adestrar o seu pé falar assim pé pra dedo pra cima força planta sabe você tá querendo pelo pela racionalização movimentar uma coisa que é a tua postura a tua atitude de vida é óbvio que vai ter emoção adoidada aí nesse peito em todas as regiões suas porque você como toda nossa população tá tentando pela parte cognitiva cortical mandar irregular na parte instintiva que é infinitamente mais inteligente e aí ao invés ao invés de favorecer a gente atrapalha a gente limita a expressão do potencial que já tá ali de uma eficiência fisiológica que já tá ali e se você parar de corrigir o pé você vai ver que ele se corrige sozinho porque ele não se corrige ele se aproveita assim como a sua respiração se aproveita o seu pé se aproveita a sua coluna se aproveita e tudo então olha que lindo é alongar a palavra que você usou sem alongar um problema na nossa cultura é que a gente fica alongando o que é alongar como a gente costuma praticar o teu músculo a sua postura o seu pé tá num tipo de tônus tá fechando aí você fala não eu quero que isso aqui alongue e aí você racionalmente impõe uma força a mais sendo que tá todo mundo impondo força igual um bando de louco você impõe em si mesma uma força a mais pra alongar o que tá fechado porque você tá falando fechado tá ruim contraído tá ruim eu quero alongar você impõe o alongamento essa é a nossa tipo de correção e é o que você tava querendo corrigir os seus dedos no final pra forçar o pé uma revolução que a gente faz nesse método e nessa formação é abandonar radicalmente essa atitude e perceber como essa atitude é enganosa parece que ela tá ajudando mas ela tá ela tá roubando o teu recurso e a gente alonga sem alongar quer dizer o que você não tá querendo alonga o pescoço não você tá levando a testa pro chão ao mesmo tempo você tá respirando aquilo que você falou sutil né que é pequeno é simples só que quando você engaja tudo de modo integrado a loucura que tá contraindo o crânio nas vértebras da cervical essa loucura diminui ela cede mas não porque você quer alongar o alongamento brota espontaneamente não porque ele foi imposto mas porque ele emergiu ele surge de quando você tá lidando com você mesmo de uma maneira mais respeitosa e uma maneira que convida e estimula e não impõe um modelo do correto seja lá de onde veio o correto a gente não impõe nada não tem modelo e ao contrário do impor a gente convida e aguça a gente estimula e você vai ver que seus pés aí estão tão diferentes respiração tá diferente um monte de coisa lindo lindo dá vontade da gente já embalar e ficar aqui ó vamos direto agora realmente é lindo agora a gente tem já falei o portal núcleofoldenkrais.com.br vai lá pratica faz lê divulga tem acessível e gratuito pra todo mundo um material muito rico pra a gente criar esse conhecimento na nossa cultura né e a formação vai começar em abril e a primeira semana são sete dias o intensivo presencial de sete dias esses sete dias eles são abertos pra participação das pessoas mesmo que não tenham a clareza de fazer a formação ainda por N motivos né a formação é dois anos eu não sei a formação mas eu quero fazer o intensivo de abertura o intensivo de abertura ele recebe pessoas que tem o interesse de ficar lá sete dias fazendo uma imersão de Feldenkrais né e é como um trailer da formação inteira que vem e ele é aberto pras pessoas que quiserem participar o valor é de R$1.300 dessa abertura daqui a pouco a Zuta vai falar mais coisas sobre isso mas a gente tem um desconto e a gente tem um desconto até o fim desse mês pra quem quiser se inscrever na abertura em vez de pagar R$1.350 vai pagar R$1.000 até o fim de dezembro pra participar desses sete dias só pra ter uma noçãozinha às vezes o intensivo que a gente faz de fim de semana como vai ter em fevereiro em Brasília Porto Alegre São Paulo Belo Horizonte a gente cobra por volta de R$600 R$700 varia um pouquinho na cidade R$600 no fim de semana dessa vez vai ser R$1.000 se você pagar até dezembro pra sete dias não é um sábado ou domingo são sete dias direto então a oportunidade pra qualquer pessoa disponibilizar mil reais e fazer sete dias intensivo disso aqui a gente acabou de fazer doze minutos imagina fazer seis horas sete dias de seis horas só isso já é uma injeção de vitalidade que forma muitas dimensões então quem puder se organiza pra essa uma semana sete dias no mês de abril e divulgue porque isso é único no Brasil e até fora dele você não vai conseguir achar isso então isso é uma oportunidade que não tem onde não tem onde então aproveite Zuta está por aí quer falar do nosso último slide o Juan está aqui quase voando na tela querendo falar fala aí Juan fala aí Juan diga pula na tela e fala obviamente temos nossos compromissos profissionais certo se ausentar uma semana no mês de abril e ficar se ausentando uma semana para uma formação profissional algumas instituições aceitam incentivam mas exigem uma documentação legal com relação ao certificado não certificado é de dois anos eu entendo mas existem encontros de módulos intensivos vocês têm uma forma de reduzir o impacto profissional desse curso porque a gente vai ter que se ausentar uma semana uma semana periodicamente por dois anos eu lamento muito lamento muito morar longe morar no Rio de Janeiro e não ter disponibilidade de acompanhar esses dois anos mas se vocês pudessem facilitar o acesso para quem não tem a história parecida com a minha vai ser uma boa se existe um rompano legal operacional para isso foi claro? eu voltei aqui cortou mas eu já ouvi o que você falou Juan eu perdi algumas coisas porque minha conexão aqui caiu a gente dá certificados quer dizer o diploma certificado é da formação inteira mas a gente dá certificados de participação de isso aí de cada intensivo de cada de presença isso participou estava presente no dia x a x fazendo o curso tal 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 a gente pode dar isso a cada participação Fabiano você quer colocar aí o powerpoint? o último slide vai no outro vai no outro vai no outro não vou acertar vou acertar vou acertar então para fechar aqui esse nosso encontro tem aqui como é que que transforma isso tudo em realidade como é que a gente cria essa realidade de poder ter esses encontros criar essa criativa criar esse curso que é muito vivo que a gente a cada dia a cada encontro online que a gente faz a cada intensivo que a gente faz com as turmas que estão em andamento a cada reunião pedagógica a cada conversa com cada aluno vai se reconfigurando e sendo criado vivo muito vivo e é uma maravilha poder fazer parte dessa vivacidade e então para ele acontecer o curso são 12 mensalidades de 1350 na etapa 1 que é essa primeira etapa dos fundamentos de se apropriar dos fundamentos do método que é o primeiro ano e 12 mensalidades de 1350 com algum reajuste da inflação do segundo ano mas com essa base um reajuste de inflação que vai ter então é isso mensalmente é esse valor tem esse desconto que o Rana já comentou para a semana de abertura e não só para a semana de abertura é um desconto se você vai fazer a formação então a primeira mensalidade tem um desconto em vez de 1350 você vai pagar mil se fizer a sua inscrição e o pagamento nessa primeira mensalidade até esse mês de dezembro e é isso essa é criando essa realidade né cada um que compõe né nesse nesse grupo vai tornando isso possível e real e é isso aí é isso aí estamos já quase 10 horas mas temos uns minutinhos caso alguém queira se manifestar aí dizer alguma coisa perguntar outras aproveitar que estamos aqui tete a tete eu vou falar um pouquinho para variar um pouco sobre essa experiência agora né como eu estou com essa região bem bem ainda escudada né eu na hora de tocar está tudo adormecido tem uma camada ainda bem fechada respiração borboleta que também já não teve alteração aí quando eu falo vamos prestar atenção na respiração igual da outra vez já me dá uma irritação porque eu já sei que eu não vou ter essa tranquilidade né para puxar aquele ar profundo diafragma está tenso então assim também não fiquei só na sensação eu estou na maior paciência tranquilidade não estou me criticando nem querendo resultados nada estou relaxada mas achei interessante o movimento no último que o Fabiano estava conduzindo que ele falou vai abaixa bem sente entre as costelas eu estava ali curtindo o lado direito mais pesado mas menos adormecido o esquerdo mais projetado os ossos a costela acho que pelo próprio coração e como ele foi falando ele vai percebendo percebe o quadril percebe eu pensando que quadril nada não tem nada o pé encostando aonde o pé está uma própria umfada sensação de eu estar com duas pantufas no pé e tentando não entrar numa posição mais negativa aí foi muito interessante foi justamente por isso que eu estava pensando fui sentindo fui conectando quando eu vi minha perna esquerda a mil por hora da direita para a esquerda movimentando para um lado e para o outro sabe tipo movimento adolescente na mesa do almoço que fica aquele bate-pum todo aí eu falei não olha só a manifestação só vazando e eu não tinha me dado conta eu não tinha percebido na hora que ele foi descendo pedindo para descer sentir e tal quando eu vi a perna lá tchau 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 maior trabalho já é um começo é super é o que vários estão falando uma vitalidade que se expressa de vários jeitos para vários níveis de pressão para mim ficou assim com o fio terra algum movimento de fio terra começou ali você falou cadê quadril quadril não tem e pé é pantufa agora todo esse sistema se atualizando de terra de conexão de sustentação se atualizando por si só é é de uma beleza impressionante não é que você decidiu é sozinho é espontâneo é inteligência de articulação de integração e e volto a dizer sem ser induzido para isso e é o que você falou pô tá pantufa mas tá lindo que tá pantufa não vou achar ruim não tem quadril tá ótimo também que não tem não tá julgando isso é que favorece isso é que favorece se falasse puta não tem quadril pá não olha as pernas de pantufa aí que não vai mesmo não vai mesmo respiração não vai dar para ser profunda ferrou agora você vê a gente nunca fala vai para o fundo a gente fala olha a respiração se ela tá curta é isso aí se ela tá longa é isso aí tanto faz o que importa não é o modelo o que importa é sentir o que tá rolando agora então sempre que fala olha a respiração é tal como ela está olha o pé é tal como ela está e o comovente é ver que quando a gente tem essa aceitação sensorial de si mesmo essas inteligências começam por si mesmas a vitalizar tudo que tá relacionado e integrando né sim foi muito interessante é fantástico eu não percebi a perna mesmo eu só fui perceber depois foi muito interessante é lindo obrigado tô ouvindo tudo acho que a Daniele queria falar alguma coisa logo depois da prática falou ela e a Sunshine falaram junto Daniele você quer dizer alguma coisa? não sei se você tá ouvindo aí a gente tá ouvindo sim foi bem legal a prática eu senti muito os meus riscos parece que eles foram se definindo sabe uma sensibilidade muito precisa eu tinha a impressão que que eu poderia perceber é aquela erguilha embaixo do colchão sabe que foi uma vitalidade assim com um discernimento um refinamento de sensibilidade na região né que foi muito interessante é isso aí é uma dos a entrada a primeira entrada é essa aí o refinamento da sensorialidade perceber a ervilha embaixo do colchão perceber os detalhes né ele fala muito disso é um princípio da fisiologia mesmo da mente do sistema nervoso que quanto mais discernimento né refinado quanto mais você refina a sensorialidade maior é a possibilidade de reorganização e quanto menos refinada é a percepção quanto é mais bruto mais em bloco é nesse nível só que o sistema vai se reajustar né ficam hábitos cronificados e os blocos agora se você tem o discernimento sensorial de minúcia quanto mais minúcia mais abertura de reorganização vai ser possível é muito legal perceber isso daí Daniela eu fiquei pensando como que acontece um assujeitamento né nosso por esse distanciamento da sensibilidade da própria percepção e tal a gente é ficando em torno de uma bolha né que é muito pré-concebida pra nós né sei lá um poder um sistema e a gente se aparta totalmente das nossas potencialidades é é um assujeitamento uma submissão né se você quiser submeter uma pessoa um povo ou qualquer coisa é só fazer a sedação das próprias sensações pessoa que tá alienada do próprio sentir das sensações do próprio corpo que é o que é mais imediato se ela tá alienada das sensações dela vai ser manobra bem mais fácil porque a pessoa não sente o que é o incômodo nela mesma então essa é a primeira entrada do método você começar a sentir e aí reconhecer opa isso aqui é incômodo se aqui é incômodo eu vou diminuir começa a perceber o que é o conforto e o que é o incômodo na sensação direta é só isso é uma transformação infinita e é isso aí mesmo Daniela a gente é assujeitado a gente se submete a uma autoanestesia sensorial pra gente entrar numa engrenagem né numa engrenagem que a gente sente necessidade de entrar a gente faz esse pacto de deixar de se sentir seja porque sabe às vezes em milhões de coisas acontece isso na educação às vezes de práticas de ginásticas das mais variáveis né faz isso daqui tá ruim mas não importa faz porque tem que fazer isso ocorre na dança na yoga em tudo não que essas práticas façam isso tem eu tô dizendo que ocorre também nesses ambientes que são ambientes super legais e ricos que nos convidam a sensação corporal e a vivência de si até mesmo nesses ambientes que nos convidam a se sentir e a ter potência mesmo nesses ambientes tem várias instruções que levam uma pessoa a se forçar além da condição dela e pra isso ela faz uma sedação da própria sensação e isso ela se submeter se a sujeitar né como você falou Daniel e aqui a gente vai na via exata oposta não impõe nada entre em contato com a tua sensação e veja o que vai brotar disso né é o é o contrário da alienação e do assojeitamento né é a potência do indivíduo que é um dos livros dele tem um título parecido com isso o indivíduo potente né é eu gostaria de falar também fala João Carlos é eu senti quando eu tava fazendo fazendo a experiência a gota é que isso também se desdobrava em movimento em outros lugares do corpo tipo o meu pé que tava fixo no chão ele começou a mover os dedos assim aí eu fui observar aquilo eu percebi na metade da coisa nossa tá acontecendo isso e como a minha coluna também reagia a isso sabe ela queria arquear aí o que sei lá esses lugares assim de postura mesmo de sentar e a minha colunarquia como é isso eu devo voltar pra posição inicial o que que eu faço com essa coluna o que que eu faço com esse movimento do pé quando durante a prática o que que você faz durante a prática a resposta genérica é investiga explora a gente não trabalha com posição que posição é pra ficar esse método não é um método de posição ele é um método de investigação de percurso investigação e recombinação de trajetórias então o que que eu faço com a minha coluna com a cabeça pé ou vi pé ué sente que você existe e combina possibilidades quantos jeitos você pode fazer investiga todos os jeitos que você pode fazer com seu pé com a coluna conecta tudo isso não pense em posição não existe posição correta não existe prescrição existe um caminho pra você criar a integração em você que é o que você tava percebendo de um jeito muito legal olha tô mexendo a cabeça a coluna inteira responde os dedos do pé tão mexendo então você tá sentindo sistemicamente você tá sentindo como uma intenção mobiliza tudo e agora qual que é a posição pra ficar? nenhuma não fique em posição alguma se divirta que você tem o infinito de possibilidades em você e se alguém te der alguma posição pra ficar joga fora porque você quer virar um mármore você quer entrar dentro de um molde uma escultura pra ficar pra posteridade olha o João Carlos era assim aos 20 anos e ficou assim até a eternidade porque ele ficou na postura certa da coluna da cabeça e da pele não a gente quer vitalidade e vitalidade não é posição vitalidade é dinamismo é reorganização constante de tudo de todas suas vértebras dedo pé e cabeça e deixar que a vida reorganize com as suas próprias inteligências instintivas as suas possibilidades e você vai brincando com isso então que posição fica? nenhuma brinque com todas e deixe o movimento expandir sozinho é uma certa revolução absorver isso mas o resultado é brilhante brilhante e não importa quem seja o especialista não importa quem seja o professor não importa se ele fez doutorado e pós-doutorado na escola de dança de Londres quando o cara traz uma posição que fala que é pra fazer assim quem vai tentar fazer aquilo em si está se sujeitando está se sedando deixa de se perceber e se transforma numa posição alheia em si então ter a pachorra e a saúde de você ser a referência na sua sensação é o principal aprendizado perdão permiso podem falar valeu eu não entendi bem a pergunta eu imagino um pouco que João perguntou se estava correto o que ele faz está bem ele perguntou isso ele perguntou qual era a posição pra voltar na coluna é sim mas qual que é a sua pergunta qual foi a pergunta de João não entendi bem a pergunta dele é durante durante a prática do movimento como ele deveria voltar em que posição da coluna teria uma posição pra voltar qual era a posição pra ele voltar eu tenho algo que contar nas práticas de de eu amei isso justamente porque eu tenho uma insistência em perguntar todo o tempo como deveria ser como tenho que fazer como isso foi a coisa que mais atrapalhou a mim que não devia dizer de de uma maneira e eu me gostou mentalmente cortar com isso e eu acho que a prática disso depois sempre coloquei em todo pensamento e eu amo isso de a prática e eu tenho experiências de trabalho de grupo em música e eu gosto muito de o grupo mas também tenho muitas coisas que resolver e acho que a formação de felix pode dar herramientas herramientas para qualquer coisa porque o pensamento principal é isso é aceitar a posição que uno está sempre presente isso para mim é o que toda pessoa tem que lembrar e às vezes esqueço também esqueço olvido tá certo tá certo bem mas preciso de fortalecimento de esse pensamento eu acho todo eu todos os dias todo o tempo intento mas tenho hábitos que não 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 colaboram e eu imagino que a prática em grupo é só potência tem uma potência muito maior eu gostaria muito de poder fazer não sei como vou poder eu quero e gostei muito do encontro de agora valeu por tudo valeu verônica e essa dificuldade que você falou que você tem qual que é o certo como fazer é a argentina inteira o brasil inteiro e o resto do planeta terra também porque a gente tirando algumas exceções se você pegar povos que vivem mais na natureza sofrem menos disso se você pegar um aborigem de qualquer Brasil África Austrália de onde você for e olhar o movimento dele ele está muito mais bem organizado sem precisar perguntar para ninguém porque ele não está na doença de ter que tentar pôr na coluna dele o que é a posição certa ele não tem isso é uma doença que só o mundo urbano criou e aí o cara fica tentando fazer o correto e se livrar disso é um processo que realmente não é um minutinho tem que ter um processo longo é um processo de transformação e é o que você falou o grupo potencializa muito porque que os aborígenes tem uma organização de movimento e postura muito superior ao urbano por causa do grupo o que o grupo social faz isso entra nas fibras e nas células do indivíduo então é por isso que essa formação aproveita o grupo ao máximo cria esse ambiente de teia ativa porque muito além muito além do que a gente imagina várias vias de comunicação de um grupo educam as nossas sensibilidades então essas dificuldades que foi a pergunta do Juan que eu aproveitei que tem a ver com a sua e com a minha história de vida e todo mundo a gente acredita nesse correto e a gente fica tentando fazer aí você falou uma coisa é aceitar isso é verdade é aceitar é necessário lembrar isso sempre é agora Feldenkrais vai além disso uma coisa é você aceitar olha estou aqui ótimo não vou tentar impor eu estou aqui um lado está mais torto o outro está mais assim isso aqui está aqui o pé respira está assim ótimo já reconheci isso é só entrada isso é só o primeiro nível só que esse primeiro nível já revoluciona mas esse é só o primeiro o segundo é agora vamos fazer conexões vamos criar novidade os movimentos nos levam a criar uma novidade que não é imposta é criar é convidar é o que o Henrique perguntou desde o início é a palavra você vai convidar então primeiro você aceita depois você convida e aí você permite reorganização espontânea então isso que você falou Verônica aceitar é o primeiro nível e depois tem muitos outros que o método vai ensinando que é a partir da aceitação trazer o que é potência trazer o que tem de possibilidade e melhoria ótimo é lindo volto a dizer só fico falando isso porque realmente é é é isso se alguém quiser aproveitar a última perguntinha aí a gente vai já fechar é isso a gente vai fechar então se você tiver mais perguntas pode mandar para o whatsapp que você estava falando com a Gabriela que chegou agora ali alguém está vendo aí na telinha Gabriela ela que falou com vocês recebeu e foi fazendo toda essa troca pode mandar perguntas comentários etc para ela pode mandar também para o para os canais do Núcleo Fazer em Crais tem no facebook tem no instagram tem e-mail tem tudo aí a gente está disposto e querendo interagir com vocês então espero que quem puder na semana de abertura em abril e se não nos nossos eventos entra na nossa agenda também está no site e é isso obrigado a todos por terem participado todos que puderam falar e compartilhar também obrigado especial bom dia e aproveitar só para dizer então que tem uma agenda de eventos para quem quiser vai ter imersão na natureza vai ter aqui perto de São Paulo vai ter workshop em Brasília em São Paulo em Porto Alegre em Belo Horizonte tudo isso antes da semana de abertura janeiro final de janeiro e fevereiro tem bastante coisa para quem quiser se aproximar e também viver um pouquinho mais disso com a gente tá bom? é isso valeu obrigada gente obrigada tchau tchau valeu não mas vocês mantêm contato obrigada tchau 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 O que é isso?